Inseminação. Quando a inseminação me ajuda? Quando nós temos uma pequena deficiência no sêmen, isto é normal, vamos fazer assim, isto é o nível de sêmen normal e meu sêmen está aqui embaixo. O que que acontece? Este sêmen está baixo se é que ele vai ficar dentro da vagina e sozinho ele tem que subir pelo útero. Sim, então o que acontece? Eu posso juntar toda essa quantidade, concentrar e vou levar essa concentração acima do normal ou ao normal e eu vou deixar dentro do útero. Então eu não vou perder o sêmen na vagina que precisa de 15 milhões, senão vou ter talvez 5 milhões que é o suficiente para deixar dentro do útero. Mas, quando eu deixo dentro do útero, aumenta minha taxa de gravidez? Para mim, que o sêmen estava muito baixo, sim, aumenta. Mas, se a minha irmã gêmea ou tua irmã gêmea e tua irmã gêmea tem o marido com sêmen normal, a taxa de gravidez dela vai ser natural e se você faz uma inseminação, você vai ter a mesma taxa de gravidez que tua irmã gêmea com sêmen normal. Por quê? Porque a inseminação não vai aumentar, ela vai colocar o sêmen em lugar de características normais. Então, quando a inseminação tem maior indicação? Tem maior indicação quando nós não temos causa aparente, como comentou a Márcia, quando nós não levamos tanto tempo tentando, por exemplo, levamos um ano e meio e talvez exista alguma pequena dificuldade que não estamos vendo, ou quando o sêmen tem uma pequena deficiência. Mas, se eu levo, por exemplo, com sêmen normal, ovulação normal, trompas normais, 5 anos tentando, ou 3 anos e meio tentando, e tenho 36 anos, eu já estive com 31, 32, com altíssima chance de gravidez, já estive tentando, meu marido o sêmen era normal, as trompas são normais, então provavelmente existe alguma coisa além disto, e provavelmente a inseminação de normal para normal não vai aumentar minha taxa de gravidez. Então, em quem aumenta a taxa de gravidez? Quem tem sêmen baixo, abaixo do normal, que posso concentrar, coloco dentro do útero e vai aumentar em relação a esse casal. Então, se o casal estava aqui com o sêmen abaixo, a taxa de gravidez é abaixo. Eu coloco normal, aumento a concentração, coloco dentro do útero, vou ter uma taxa de gravidez normal, e aí está a grande pergunta. Bom, se a taxa de gravidez normal, qual é aos 40 anos? Então, se eu vou ter 10%, aí é onde nós vemos, porque muitos dos trabalhos e as informações que a gente utiliza são de lugares como, por exemplo, a Itália, que eles fazem muitos trabalhos pelo SUS, vamos chamar, pelo governo, ou seja, são pagos, e eles querem, eles não querem fazer uma fertilização in vitro, eles querem que você faça as quatro inseminações, porque para eles é mais barato. Mas para você, que vai pagar o gonal, ou que vai pagar o gonal, o puregão, as injeções, por exemplo, vai ter um custo. Então, quando o dinheiro sai do teu bolso, muitas vezes a inseminação não tem um custo-benefício tão bom, e considerando a idade, se eu estou perto dos 37, 38, e eu quero ter mais do que um filho, por exemplo, ou levo cinco anos tentando, a taxa de gravidez não vai ser muito feliz. Perto dos 40, em geral, a menos que o semen claramente esteja baixo, se eu não tenho uma indicação muito pontual, eu tento ajudar de uma maneira um pouco mais eficiente.